E aí amigos e amigas, passando aí pra mostrar aí uma parte do meu dragão aí. Começamos a fazer aí, vamos ver o que vai dar, né? Acabei de cobrir aí com a camada de cimento. Fiz alguns detalhes aqui na frente já. Acabei se faltar algumas coisinhas. O sol tá muito quente, acho que não vai dar pra ver muito. Aqui ó, fiz uns detalhes já, o pescoço. Conforme eu for fazendo o passo aí, eu vou mostrando pra vocês, tá? Aí, a parte de baixo ali ainda não fiz. As pernas faltam bastante ainda aí pra mexer. É, vai dar um trabalhinho, né? Mas eu acho que vai ficar legal, bem legal. Já tô gostando muito já. É isso aí, tchau.